Fala galera, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal de gameplay e hoje é dia de Final Fantasy VII Remake no Hard, aqui no Play 5, vou clicar no play e você clica no gostei, bora para o fim! Beleza galera, nós acabamos de finalizar aqui toda a trajetória desse galpão, apareciam os fantasminha, aquela coisa toda, e vamos dar continuidade em! Vamos lá, será que a gente já terminou? Não, terminou não. Opa, o que é isso? O que é isso? Acho que tem mais bosses por aí, hein véi? Tem um buraco aqui, ó. Acho que não vou ter que mover essa parada aqui, ó. A plataforma giratória foi ativada. Ah, está a mover, talvez agora nós possamos ir para o outro lado. Você pode sempre correr, certo? Mas antes, é claro, aparecem os ratinhos pra gente brincar. Você está, eu vou pegar o Marabum. Pegue-se! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Esse é para você! Pronto? Você pode fazer! Minha turno! Tenha isso juntos! Eu tenho! Pegue eles! Está em você! Aqui vai! Um outro golpe! Stopa! Está em você! É a sua turnê! Deixem-se bem forte, ok? Pegue eles! Não! Pronto! Deixe-me! Pegue eles! Aí! Você vai sentir essa! Deixe-me! 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 Eu vou te mostrar o que eu posso fazer! Tem que ser forte! Esse é para você! Pronto! Feche-me! Deixe-me! 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 Você está em frente! Então é minha turnê? Deixe-me! 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 Você pode fazer isso! Tem um item ali do outro lado. Embora eu estou jogando no hard, galera. Eu estou fazendo todo o trajeto. Vou mostrar para vocês os itens e etc. Opa. Aí. Galera, não se esquece de se inscrever no canal também. Não falei ainda, né? Mas se inscreve no canal aí. Dá uma força para nós. Esse caminho também está bloqueado, mas estamos tão perto, eu posso ver. Ei, você acha que esses treinos ainda podem correr? Poderia dar uma tentativa. Isso é possível. Isso é possível. Eu sabia! Todo mundo bem? Sim. Opa. O rádio, o rádio. Eu acho que isso é... O código de separação é... Ah, o de sangue, velho. Você percebe? Sim, sim, claro que eu também. É uma coisa que nunca. Eu preciso pegar você. Eu posso pegar você. Eu vou pegar você. Você está na minha torre. Vai se agulhar você. Você tem um problema. Eu não me perigo o melhor. Eu não me perigo. O pequeno pão com uma garota de al Então é o que nós somos? Eles realmente irão derrubar o plato? Eles não vão derrubar se Barrett e os outros não têm nada a dizer sobre isso. Tudo o que podemos fazer agora é continuar indo. Por favor, por favor deixe-nos estar no tempo. E está acontecendo mesmo o tiroteio lá em cima. Legal, legal. Dá para ver daqui. Já tem uns monstrinhos ali. Beleza. Mais reforços. Mais surpreso. Oque será que no mundo quer dizer? Mais frere. Mais frere. Mais frere. Mais frere. virou para o outro lado para não pegar duas mega porções é a opção aqui a opção lá né o que é isso é um chato né velho eles voam fica chato para pegar eles ai rapaz O que é isso? Vamos lá, time! Enfim! Não faça isso! Ok, vamos lá! Pegue ele! Você pediu por isso! Você está pronta? Vamos lá! Boa sorte! Eu vou te mostrar o que eu posso fazer. Desculpe, mas eu preciso... Pegue ele! É a sua vez agora! Fique forte, ok? Realmente? Desculpe! Ahn! Deixe eu ir! Galera! É isso aí! Ahn! 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 Eu voltei para enfrentar esse cara chato. É lá mesmo. Aqui. Por ali. Aqui ele desce no mesmo lugar. Ah, é ali. Outra escada aqui. Outro trem. Aí, agora vai. Obrigado. Vamos lá. Tem que subir aqui. Beleza. Agora sim. Vai lá para passar. Descendo. Descem. Aí. Recuperar o HP aqui. Como é que está meu HP? Recuperar o HP. É isso, galerinha. Recuperando o HP. Tem boys fight aí na frente, hein? Pelo menos recuperar o HP, né? Porque no hard... No hard já era, velho. Já era. Aí, ó. Falta pouco, né? Falta pouquinho mesmo. Qualquer coisa? É o que está acontecendo. Não, não. O que está acontecendo? Erith! Os filhos que o vento nele levam longe têm que morrer no jardim de trânsito de trânsito para sempre e sempre. Você está apenas tentando ajudar, não é? Você, você é o que... Você está pronto? Bem, você está pronto? Estou pronta agora! Eu também! Te encontrei! Não tem jeito! Nós te encontremos! Ah, você me pegou. Ei, onde está a Aerith? Estou pronta agora! 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 Estou pronta. Estou pronta agora! Estou pronta agora! Estou pronta agora! Hey, we found you. I guess you did. I guess you did. Cavalaria chegou. Cavalaria chegou, galera. Acontece com isso. Tudo isso. Vamos lá. A fraqueza dele é com gelo. Menor resistência, menos resistência a armas e etc. Cuidado com esse ataque dele. Ele me deu silence aqui. Beleza. Beleza não, né? Vai, 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 Tifa. Vai, 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 Tifa. Sai fora dele, sai fora dele. Ah, Eric. Fica longe, fica longe. Lá vem ele, lá vem ele. Lá vem ele. Atropelar. Ah, eu sabia que ele ia fazer isso, velho. Eu sabia que ele ia fazer isso, velho. Eu sabia que ele ia fazer isso. 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 Ei, aqui, aqui. Eu sabia que ele ia fazer isso. Até a próxima. Um abraço. Nós vamos mudar. Eu vou me cuidar deles. Aqui é para você. Um abraço antes, Marco. Falando um abraço. Bem-vindo pra você. Não tem magia de... Não tem magia de gelo, né? Beleza. Acho que a tinta tem. Então tá liberado de usar magia ainda. Aí, consegui escapar, hein? Como eu... Eu vou estar bem. Ainda não estou liberado de usar magia. Então é minha turnê? Ah! Você tem isso. Eu vou pegar o primeiro. Você tem que pedir, Ford. Apenas para você. Apenas para você. Acabou. Apenas para você! Aqui vamos. Puxa. Puxa! Puxa! Você tem que vergonha de... Puxa! Fique! Puxa! Tem que jogar! Apenas para você! Eu vou voltar. Deixe-me ensinar uma leitura. Ei, você está pronta? O que foi para você? Apenas! Deixe-me ensinar. Não, não. Deixe-me ensinar. Pegue a linha. Eu estou indo. Você pode me levar? Agora a Tifa está liberada. Eu peguei depois de você. Eles vão me levar. Você vai me levar? A primeira fase já foi do Chefão. Bora para a segunda. Repulsão. Vamos! Uma! Minha pílula, então é minha turnê? Não. E agora, a Tifa está com... Opa, se esconde, se esconde, se esconde. Opa, se esconde! Opa, se esconde, se esconde. Ele está com um reflete, ele está com proteção ali, ah, quando ele está ali em cima é fraco contra gelo e vento, quando está ali em cima, mas ele tem uma proteçãozinha ali, vou esperar um pouquinho, ele tem uma proteçãozinha ali, vou esperar um pouquinho, ele tem uma proteçãozinha ali, ele tem uma proteçãozinha ali, é tu Eric, eu vou te dizer o que eu posso fazer, vai lá! Vamos fazer isso! Eu tenho que dar a minha perna! Isso garoto! Não pegou na perna direita hein velho, não pegou, só tem um especial gatifo agora, mora lá! Deixa ele parar, deixa ele parar! Parou! Parou! Beleza, escapei! Fúria do golfinho na roda esquerda! Beleza, bora! Aí! Show de bola! Isso garotinha! Boa velho! Elimina Tifa! Rapaz essa Tifa é pesada demais hein! É Tifa velho! Aê! Aê! Boa! Batalhazinha boa hein velho! Massa demais! Bem estratégico, usar aero sempre! Usar magia de gelo, invocação de gelo, simbora! Mais um boss no hard pra galera! Vamos lá! Vamos lá! Certo! 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 Vamos lá! É aquele gosso! Certo! 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 Tchau! É, acho que libertamos ali. Vamos. Acho que não tem mais nada aqui, né? Bora. Esse caminho aqui vai me levar pros trilhos, né? Exatamente. Cheguei. 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 Cheguei aqui. Cuidado, Avalanche. Você está se torna. Lá se torna e se torna para a segurança pública imediatamente. Shinra não negocia com o terrorismo. Resiste e nós vamos usar o leitamento. Eu repeti. Shinra não negocia com o terrorismo. Resiste e nós vamos usar o leitamento. Você tem que destruir o leitamento. Você está aqui, c******o! Descubra! Eu não posso parar! Descubra a arma agora! Eu vou te derrubar, você rapaz. Você está descer? Eu vou te derrubar, você não pode parar. É isso. Eu vou te derrubar. Eu vou te derrubar. Eu vou te derrubar, você vai se derrubar. Eu vou te derrubar. Eu vou te derrubar. Por favor, deixe-nos passar! O que você é? Cláudia, Tifa, temos que passar, o que é que precisa. Certo. Lá! Lá! Resistência a tudo, hein? Chato. O que está em você? Eu tenho! Vá! Vá! Cuidado. Eu vou cuidar deles. Vá! É a sua turnê. Eu vou cuidar deles. Vá! 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 É a sua turnê. Então, é a minha turnê? Vá! Mais uma turnê! Por que você não deixe o caminho? Eu vou cuidar deles. Vá! 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 Um outro golpe! Vá! Vá! Eu tenho! Eu não consigo mais! Cuidado por você! Bingo! Acontece! Pegue eles! Isso é isso! Aqui ele vem! Esse é para você! Vá! Vá! Isso é para você! Deixe-me ir! Você pediu, Warren! Aqui ele vem! Eu vou ficar aqui! Por que não estou indo para você? Tem muito! Aerith? Vamos! Vamos! Galera, o seguinte! Para o vídeo não ficar longo, eu vou parar por aqui! Mas se liga! Nós vamos chegar naquela torre ali! Vamos abafar em cima dos turques! E vamos tentar impedir aí! O que é óbvio! Para quem conhece o jogo de Final Fantasy 7! No Playstation 1! Nós vamos tentar impedir aqui! De todas as formas! Muito obrigado por ter assistido até aqui! Até o próximo vídeo! Valeu! Vamos lá! Vamos lá! Simbora! Não se esqueça de dar uma curtida! Se inscrever no canal se você não é inscrito! E claro! Compartilhar com seus amigos! Valeu! Fui! Até o próximo vídeo! Final Fantasy 7! Tá ficando o máximo! Fui!